E a gente segue a nossa semana especial com os destaques da Mostra de Cinema de Tiradentes que agita a cidade histórica até o próximo sábado. Hoje a gente vai falar sobre o Cine Praça que atrai muita gente para ver e debater sobre o cinema nacional. O cinema montado na Praça de Tiradentes é sempre uma experiência cativante para o público. Nem mesmo o risco de chuva afastou as pessoas. Sob a lua cheia, a multidão se reuniu ansiosa pela magia da telona ao ar. Teve sessão dupla com dois filmes do diretor homenageado André Novaes de Oliveira. O curta Fantasmas e o longa O Dia Que Te Conheci. A gente tinha uma expectativa muito grande, né? Foi a primeira vez que a gente foi passar um filme na praça, né? Sempre eram sessões da tenda. Quando não, não me lembro de sessão ouvindo isso no teatro, mas da praça. E a gente ficou com essa expectativa, assim, né? Os filmes da praça eram muito concorridos. Porque é uma sessão democrática, né? É interessante, muita gente acha que não gosta disso, mas acho muito legal. Esse lance, você tá ouvindo o filme, tá gente passando pra lá e pra cá, né? Eu acho essa experiência muito massa. A gente tá exatamente no momento da turnê desse filme, né? De um festivais, né? Pra ano que vem, a gente tá lançando ele no cinema, né? E é muito legal porque tem muita gente de fora, mas eu acho que a grande maioria, isso não foi aqui da região, não toda de meninos, assim, né? Então eu acho que eu devo ter dado essa onda nas pessoas, né? Que de alguma forma, você não conhece o BH, mas tá aqui na região, né? Eu acho que foi uma sessão muito bonita, foi uma das sessões mais bonitas até agora pra gente. O público também adorou a sessão. Tinha a coisa mais linda do morro. É uma coisa tão natural que eu tava lá assistindo e parecia que não era filme. É muito real, é muito real, é muito autêntico, sei lá, me emocionou demais. Isso que eu tava falando. Eu precisei vir a Tiradentes pra conhecer essa turma lá pertinho de mim. E ficava muito apaixonada por eles todos. É lindo demais, ainda tinha até lua, né? Parou de chover, foi maravilhoso, eu adoro. Já é a terceira vez que eu venho no Festival de Tiradentes. Um dos locais mais charmosos e democráticos de exibição de filmes aqui em Tiradentes, durante a mostra de cinema, é aqui na praça, nessa tela grande montada. Todos os filmes exibidos aqui têm classificação livre e um diálogo imediato com o público. E essa estratégia deu certo, porque o cinema veio aonde o povo está. E olha como a praça está lotada. Prova disso foi a exibição da cinebiografia de Mussum, o filmes, dirigida por Silvio Guidani. O filme conta a complexa trajetória do sambista e ator Antônio Carlos Bernardes Gomes, um dos quatro trapalhões. Risadas, suspiros e aplausos calorosos tomaram conta do Cine Praça. A exibição do Mussum foi muito bacana de acompanhar, ver a galera na praça, que aqui tem a praça, a Cine Praça, que é a construção aberta ao público, ver a galera ali interagindo, ouvindo, ouvindo o filme, subindo a árvore, fazendo os filmes. É uma experiência muito interessante, ter espaça destas, para poder ter essa foto de cinema. E a exibição do Mussum foi bem interessante no Cine Praça, aliás, é um espaço que eu achei muito bacana aqui no festival. É a primeira vez que eu venho a cumprir o festival, mas é um espaço muito legal justamente porque o público, e às vezes até o público que não teve acesso a esse filme na tela de cinema, a gente está falando que o filme é um filme relativamente recente, pôde assistir ao filme, vibrou junto, Silvio Guidani, diretor, estava aí. Então foi uma experiência excelente. Todo dia, depois das projeções, os diretores batem um papo com o público, enriquecendo ainda mais essa experiência cinematográfica. As sessões de cinema na praça vão rolar até sábado, com exibições dos longas As Primeiras, A Festa de Léo, Mais Um Dia Zona Norte e Saideira. O Cine Praça inclui ainda 14 curtas-metragens variados, tudo isso de graça. Quem quiser, é só chegar e aproveitar. O Cine Praça Obrigado.